Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão conseguindo ficar em casa? Estão direitinho? E nessa pausa do coronavírus, em relação a tudo na nossa vida, né? Questão de trabalho, alguns não têm alternativa, mas a maioria vem ficando em casa, fazendo home office, enfim, outros até perderam a oportunidade de trabalho. Questão de rotina mesmo. Está exigindo muito da gente algo que talvez a gente não exerça ao longo da nossa rotina, que a gente perdeu, que se chama paciência. Paciência é algo nesse mundo globalizado cada vez mais deixada de lado, mais esquecida, porque a gente tem as coisas muito na mão e precisa ter as coisas muito na mão para dar uma resposta no trabalho, em casa, faculdade. E essa questão da paciência, que está sendo uma característica obrigatória de todo ser humano, mesmo quem vai trabalhar, quem está indo para a rua, precisa ter paciência até toda a situação do mundo se normalizar, pode ser um grande ensinamento para o atlético e para o torcedor do atlético em 2020, em relação ao trabalho do Dorival Júnior, também em relação a esse recomeço de ciclo, esse recomeço de montagem de uma engrenagem que vai dar certo ou não vai dar certo, mas enfim, que vem sendo montada e está muito no início ainda. O futebol teve dois meses, o Dorival teve um trabalho de cerca de três meses, até eles chegarem, enfim, são três meses de trabalho. É muito pouco para você fazer um time jogar, para você passar suas ideias. Nesse período onde dá para estudar, dá para tirar outras conclusões, a gente consegue ver o Dorival falando muito sobre repetição, fala sobre o time entender dinâmicas, como os laterais por dentro, um comportamento diferente dos pontos que hoje vem congestionando muito meio campo, mas tem um papel de amplitude. Ou seja, passar aqueles ensinamentos, passar as ideias do Dorival, precisa de tempo. E quando eu falo em paciência, o último recorte do atlético, os dois últimos recortes do atlético foram de uma resposta muito imediata. Quando a gente pensa no tempo de resposta que o Eduardo Barros e o Thiago Nunes tiveram para apresentar um futebol legal, apresentar um futebol que agrade o torcedor e principalmente apresentar resultados, dá para ter esse tipo de comparação. E o Dorival Júnior sai perdendo nessa, mas porque os outros se sobressairam. Não é algo que a gente fala, ah, mas o Dorival está deixando a desejar. Ele pode até estar deixando a desejar em relação ao resultado, mas o desempenho é melhor do que se imagina, é melhor do que se fala nas redes sociais. Por exemplo, o atlético já finalizou mais de 100 vezes no ano. Então a veia ofensiva, a veia que o atlético gosta de, enfim, se orgulha de ter, permanece no clube. A questão é intensidade, a questão são dinâmicas, estratégias de jogo que estão sendo alteradas, que estão sendo aprendidas pelo treinador. Porque a gente fala, ah, treinador não tem tanta interferência no time. Qualquer um faria se o Flamengo jogar, um exemplo que eu escuto muito aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente percebe que o papel do treinador vai muito além do que, enfim, escalar um time, distribuir colete. É fazer estratégias plausíveis para um time marcar gols, para um time ganhar partidas. Então o Dorival Júnior está tendo que entender as estratégias que tinham no Atlético, que são estratégias muito bem definidas pelo clube, não pelos antigos treinadores, mas pelo clube. O jogo cap realmente é algo para se destacar, é algo que está no clube, vem seguindo de treinador em treinador. E quem tentou deixar um pouco de lado para sobressair, o próprio estilo se deu muito mal, que foi o caso do Fernando de Ninesi. Então o Dorival tem que juntar esse jogo cap, que já vem sendo posto em prática há muito tempo, e as ideias dele. Então, quando eu falo as ideias dele, algumas já ficaram muito claras, que são os zagueiros tendo muito controle do jogo, um meio campo de mais transição do que questão de controle do jogo, porque você perde o Bruno Guimarães. Então não tem um cara que te dá o ritmo, mas tem um meio campo de muita força, de muita pressão pós-perda. Um meio campo que consegue correr muito ao longo do jogo e distribuir bem os espaços. Você perde seu jogador que te dá amplitude e tem um jogador da mesma posição, mas de características diferentes, como é o Carlos Eduardo e o Rony. O Carlos Eduardo é um cara que sempre vem para o meio, e o Rony já tinha a questão maior do jogo em profundidade, dava mais fundo ao ataque. Você tem um jovem na frente, no lugar de um cara muito experiente. Então, é para se levar em consideração a mudança de um processo que tem como objetivo chegar no mesmo resultado, que é o atlético poderoso, um atlético intenso, um atlético que ataque, na maioria do jogo, um atlético protagonista. Você teve um sucesso muito claro com o Thiago Nunes, com o Eduardo Barros, que renderam títulos, renderam conquistas. E para isso voltar à tona com o Dorival Júnior, para isso não ser perdido no trabalho do Dorival Júnior, precisa dar tempo ao professor. Então, quando a gente fala em paciência na nossa rotina, que vem acontecendo por causa da questão do coronavírus, eu falo também, vamos ter paciência nas mudanças que vêm acontecendo, não na nossa vida, mas também no nosso time, que é uma entrada de um treinador com jogo mais cadenciado, uma entrada de um treinador experiente, que já teve resultados em grandes times, e que precisa de um tempo para instaurar esse tipo de jogo. O Dorival teve umas questões de perda também que foram muito consideráveis. Tenho certeza que o Tony Anderson, o Sirino, o Nazário, enfim, outros jogadores, não estou falando dos principais não, estou falando dos jogadores que poderiam estar aqui se, enfim, tivesse um planejamento de permanência desses jogadores. Porque o Sirino quis sair, mas o Nazário poderia ter ficado, o Tony Anderson, o Grêmio pediu muito. Enfim, não eram os jogadores, por exemplo, Léo Pereira, Bruno, Marco Huber, jogadores classeários, jogadores reservas que entravam ali, enfim, que já ajudariam muito. Então, mesmo os reservas já colaborariam, colaborariam para esse elenco. Então, imagina os titulares e o Dorival está tendo que remontar, puxar muitos jovens, desenvolver muitos jovens, e o cenário exige uma resposta também muito rápida desses jovens, não só do treinador. Então, a paciência hoje não é só com o Dorival, é com o momento que vive o clube. Ah, mas se a diretoria podia ter reforçado? Ah, mas reforços poderiam ter chegado? Poderiam, mas não chegaram. Então, a gente fala do cenário atual do clube, que é um cenário de mudança, um cenário que tem uma pausa, que atrapalha essa mudança, atrapalha essa instauração da cara do Dorival Júnior em relação ao jogo cap, atrapalha o desenvolvimento de Ajá, de Pedrinho, de Cricha, e agora essa paciência que está sendo um fator obrigatório na nossa rotina precisa ser instaurada no futebol, e bato nessa tecla, porque tenho certeza que é um time com potencial de crescimento muito grande, e confio no Dorival Júnior, é um cara que eu já conversei algumas vezes, entende muito de futebol, e os times que ele treinou mostram isso. Foi muito bem no Santos, foi bem no Inter, foi bem no Flamengo, foi bem naquele Santos do Neymar lá atrás, enfim, é um treinador com bons trabalhos, e sempre com futebol ofensivo, que eu confio que possa dar certo no Atlético, em questão de desempenho e resultados, porque não adianta você só ter resultado sem desempenho, nem só ter desempenho sem resultado. Acho que com trabalho, com sequência, com tempo, ele vai conseguir aliar nos dois, beleza, rapaziada? Então, nesse tempo de coronavírus, seja paciente com as pessoas que estão em volta de você, com a sua nova rotina, com o seu time, enfim, seja paciente, porque a paciência é algo que falta muito no nosso dia a dia, e é algo para ser treinado, exercitado, reforçado, beleza? E você, tem paciência com o seu namorado? Um papel de conselheiro, um papel de coach, enfim, mas eu acho que pode estragar o ano do Atlético, a falta de paciência da torcida, a falta de paciência do próprio clube. Então, vamos ser pacientes, e é esse o recado que eu deixo de hoje, essa frase do dia, vamos ser pacientes, lembra o NoCut lá? Frase do dia, vamos ser pacientes. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis. Obrigado.